Em reunião na manhã do último dia 3, a Comissão de Higiene e Saúde Pública recebeu representantes da Prefeitura e de três categorias de servidores para debaterem sobre melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Estiveram presentes ao encontro representantes dos farmacêuticos, práticos de farmácia e tecnólogos do município, além do secretário de Saúde, Adam Kubo, e do secretário de Gestão, Élcio de Oliveira Júnior. Presidida por Geraldo Celestino do Partido Mobiliza, a comissão intermediou a conversa entre os secretários municipais e os profissionais, que queriam um reajuste maior do que os 2% oferecidos pelo prefeito em projeto votado e aprovado na tarde do mesmo dia. Elcio explicou que o aumento não seria possível por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e do prazo da Lei Eleitoral, que não permite mais a realização de concursos públicos ou a concessão de reajustes salariais a partir do próximo dia 9. Nós temos que cumprir a Lei Eleitoral em vigor, pleno vigor. Temos que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e esses fatores, no momento, elas impedem um reajuste maior do salário, a não ser o que foi encaminhado para a Câmara Municipal, que é o reajuste geral, um reajuste dos salários e um reajuste nos benefícios e acessórios. Vale refeição, vale alimentação, cesta básica, o abono, que compõe um conjunto de ganhos para o funcionário. Geraldo Celestino defendeu, inclusive, o direito dos funcionários de judicializarem a questão. Atualmente, 23 categorias de servidores municipais lutam por reajustes salariais. O vereador também destacou a importância de que o próximo governo pense em um plano geral de carreira para os servidores públicos, a fim de solucionar esse tipo de demanda. Judicializar é um direito da categoria. A gente sempre defende que a categoria reivindica, traz reivindicações e as reivindicações que são justas, às vezes, a Prefeitura não tem condições de atender por questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os tecnólogos é uma categoria pequena, que está em torno de 28 aqui no município, e eles exercem a mesma função que o arquiteto. E eles vêm discutindo essa questão da equiparação salarial, pelo menos aproximar do arquiteto, já há mais de três anos. E recebemos eles aqui hoje, juntamente com o secretário de gestão, o Elcio. O secretário da Saúde, o Adam, também veio para atender os farmacêuticos. O Adam também, que foi secretário de gestão do município, ele conhece bem a situação dos tecnólogos. E a nossa preocupação não é só essa categoria, é toda a categoria. Eu acho que o próximo governo tem que ter uma responsabilidade, a organização, de organizar todo o servidor municipal num plano de carreira geral, para evitar que essas categorias, separadamente, façam as suas reivindicações. Então, você aprovando um plano de carreira geral para a categoria, vai melhorar muito mais o funcionamento da cidade.